Está mais caro construir no Maranhão, é o que diz o Índice Nacional da Construção Civil. Os dados coletados pelo IBGE em convênio com a Caixa Econômica Federal mostram que é necessário desembolsar R$ 913,24 por um único metro quadrado. Houve um aumento de 0,6% em relação a novembro do ano passado. O estado tem um dos metros quadrados mais caros do Nordeste, está em segundo lugar, perdendo somente para Paraíba, onde custa R$ 934,24. E uma das consequências disso são as altas nos preços da matéria-prima. Além disso, quem constrói alguma coisa por aqui precisa importar grande parte dos materiais de construção, geralmente do Sudeste, é o que diz este empresário do ramo. Isso gera mais custos, porque aí entra frete, combustível e por aí vai. Principalmente os insumos com valor agregado, você vê cerâmica, a própria porta, fechadura, tintas, os itens mais caros da construção são comprados de fora. Para se ter uma ideia, existem cerca de 4 mil imóveis disponíveis no mercado. A demanda tem sido maior que a procura. Com tudo isso, é inevitável que os custos dos empreendimentos acabem sendo repassados ao consumidor final. A nossa localização geográfica é muito desfavorável em relação ao país. Então, para compensar essa perda dessa logística de transporte que dificulta, teria que ter uma política de incentivos fiscais, tanto do governo estadual como do governo federal, para acelerar esse processo e compensar as indústrias instaladas aqui no Maranhão. Então, vamos lá.